Que nem todo mundo consegue olhar pra pessoa que ama Saber que o caminho tem que se separar Eu quero ver quem teria coragem de olhar no fundo e olhar pra pessoa que ama de verdade E dizer pra ela Só quero que você seja feliz Recife joga uma noção Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Se deixe livre Não tem medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu não me descer Não tem medo de me machucar Já tem o meu peso Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade todo mundo Com você em mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar o amor Mas tem que aceitar que é assim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Se deixe livre Não tem medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu não me descer É a beleza E uma hora eu não me descer